Um curtiria. Ai, 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 ai. Hi, hi, welcome, welcome. Nun iki and simple parents of us are Ramblingham. Okay okay come back out of Blue Ramblingham. Goodbye Ramblingham. 1º Topic 2º Topic 2º Topic 3º Topic 4º Topic Se inscreva no canal e inscreva no canal Good morning, good morning, Kavi Prasad, hi, good morning. Sir Raj, good morning, good morning. Have a nice day to all. Ok, nama pārathukula pahirla. Nāmakal kawingar veeramalingam pillai. Ok, vah. Nāmakal kawingar veeramalingam pillai. Ok, vah. Ivaruday a pirappu. October 10th, ok, vah. October 10th, Ayatthi 878, 788, apodinearathani yaabuchukonga. 788. October 10th, October 10th, 788 apodinearathani yaabuchukonga. August 10th, Ayatthi 782 apodinearathani yaabuchukonga. October 10th, 788 apodinearathani yaabuchukonga. Ok, vah. Eivirum bārathiyarai poul, bārathiyarai poul, dheisi, ok, vah. Dheisi evitudilai kakak. Ok, thamilika dheisi evitkappadaklai dheisi evitkappadaklai yaabuchukogu. Virodhulai pôrata vire Ok vá Virodhulai káu pôrata irukkara Adhukkaga páderkala thand múl amma pôrachii pannirukkara Ok vá Nával ásriye Ivar uur uur nával ásriye Thamilhagathin mudal arasavai kaving Rombu rombu múkhiya Ok vá Video pakairei lalá Ivar tham Thamilhagathin mudal arasavai kaving Eppôo ame question Question Seenthukettê irukkou Thamilhagathin mudal arasavai kaving Yaar Thamilhagathin mudal arasavai kaving Yaar Náamakal kaving Vramalinga pillain Option Adhap Ok vá Thamilhagathin mudal arasavai kaving Yaar Enter question Kethe A barthi R B barthi Dasan C Náamakal kaving Vramalinga pillain D Vandhu Indra Gandhi Eppidine Kudutthiru Ok vá Nihana Option C Ramakal kaving Vramalinga pillain Innu Pôrta Ok Most Import Question Ok vá Yurda Pettro Vengkada rama pillain Ok vá Vengkada rama pillain Ammani ammal Ok vá Petrol Vengkada rama pillain Ammani ammal Yurda Oor Ennathud Náamakal Peeerle Yerukk Náamakal kaving Vramalinga pillain Ok vá Oor Náamakal Ok vá Mohanur Oor Ok vá Mohanur Ok vá Mohanur And Náamakal Apti Náamakal Mohanur Saith Náamakal Yeru Náamakal 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 Bárdhiyai pól Apti Sonei Nen Nen Sonei Sonei Al Vidhul Vidhul Kákat Arraya Párt Yerund Yerund Dikkaru Ok vá Náraya Kukurral Kudut Nen Sonei Bárdhiyai pól Yeru Kukurral Kudut Dikkaru Ok vá Adai Mani Gándhi Sonei Sonei Al Sonei Sonei Gándhi Gándhiji Sonei Say母 organisation suspe acidic e-many pessoas e-many éừngos a michael e-mail 어�råi alguma pergunta? Emmei o u não O que é isso? Quando os animais... Aqu��서 eu falo para eu falar sobre as imagens... O que você consegue fazer você, então? Você pode dar um simples que você conseguir fazer o que você fazer? Se você conseguir fazer isso realmente, se você conseguir fazer as imagens osнулos. O que você consegue fazer? Que você conseguir fazer essa imagem dele, se você conseguir fazer esse trabalho? Então, nesse vídeo a gente não está com os próximos dias... você pode vir ao invés de se tornar um quando você está em torno e se torno se você está em torno o que você está em torno com um Ok, vá, ao outro lado, vamos ver. Amidia, vamos dizer. Gandhi e-mail. Não, Gandhi e-mail. Amidia, vamos dizer. Amidia, vamos dizer. O que vocês dizem. Gandhi e-mail. Gandhi e-mail. Ele dizem o que ele dizem. Gandhi e-mail. Gandhi e-mail. Vamos lá. Vamos lá. Gandhi e-mail. Vamos lá. Nós temos uma feitação que nós nos apresentamos. Ok, vá. Isso é cada vez mais uma fita. Isso é cada vez mais uma fitação. Isso é cada vez mais uma fitação. 3 meses, mais um fitação de cada vez mais uma fitação. Isso é cada vez mais. E cada vez mais uma fitação é uma fitação queou. Está em um espírito. É uma fitação do seu corpo. E aí 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 E aí